Vem pra cá, vem? NÃO! Você está com muita vontade de danar, você tá? Não é, Chiquinha? Ah, deixa pra outro dia, tá? Nada de outro dia, você não vai danar o cu agora! Calma, né? Caralho, tem uma porra no meu pauzinho! Eu vou gozar, não fique espupiado! Tá pegando fogo, bicho! Ei, você! Presta atenção no que eu vou dizer! Não vai ficar sozinho! Você é o guerreiro que vai te comer!